Vamos iniciar as pirâmides, né? É. Eu tinha visto uma exercício de pirâmide, aí eu não consegui imaginar uma pirâmide de base quadrada. Como assim não é? Não, tem pirâmide de base triangular, né? Tem inclusive a pirâmide de base triangular regular, que todas as faces são triângulos, que é o tetraedro. Mas as pirâmides do Egito, por exemplo, essas que estão aí na foto, todas as bases delas são quadradas. Não sabia. Então, a base é quadrada, só as laterais que são triângulos, né? Assim, a base dela é quadrada, né? Aqui estou enxergando por dentro, né? E as laterais da pirâmide são triângulos. Então, na verdade, a pirâmide, diferente dos prismas, ela tem uma base só. A gente vai calcular a área lateral ali também, mas a gente vai somar só com uma área da base. A pirâmide só tem uma base. E essa base pode ser quadrada, pode ser um triângulo, né? Pode ser qualquer figura, né? Até mesmo um hexágono. Então, a pirâmide é um poliedro também, né? Só que as faces laterais são regiões triangulares, né? Então, como é que a gente calcula a área superficial de uma pirâmide? Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é imaginar esse triângulo retângulo dentro da pirâmide, tá? Ele é formado assim, ó. Tu pega lá o centro da base, um pontinho bem no meio lá, une com o vértice superior da pirâmide, une com essa metade aqui do lado, ó, metade do lado, e fecha de novo no vértice lá no centro, ó. Então, vocês vejam que fechou um triângulo retângulo aqui, ó. Até coloquei ele do lado aqui, ó. Aí, quais são os catetos dele, então? Um dos catetos é a própria altura da pirâmide, né? O outro cateto, que a gente vai chamar de M, é a metade da aresta da base, ó, da base da pirâmide. Então, a base é quadrada, ó. Então, esse lado aqui, por exemplo, lá do A, o M é a metade, né, desta aresta da base, ó. Então, a primeira coisa que a gente tem quando vai começar o exercício para calcular a área superficial da pirâmide é calcular o M, né, que nesse caso aqui da base quadrada vai ser a medida do lado aqui da aresta dividido por 2. E aqui, a hipotenusa desse triângulo retângulo, ó. Aqui na pirâmide é chamado de apótema, tá? Na pirâmide, a hipotenusa é chamada de apótema. Mas a forma que vai calcular é usando o teorema de Pitágoras, né? Tá? Então, o A é a aresta da base, o M é a metade da aresta da base, o H é a altura da pirâmide, e o G é o que a gente chama de apótema, que é a hipotenusa ali daquele triângulo retângulo. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular a apótema, né, que normalmente é uma medida que a gente não tem, né, a gente normalmente vai ter a aresta da base ali e a altura da pirâmide. Então, usando o teorema de Pitágoras, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado, ó. Então, a hipotenusa é a apótema, um dos catetos é a altura e o outro cateto é a metade da aresta da base, que é o M, né? Então, por isso que eu coloquei aqui, onde o M é A dividido por 2. A aresta da base, a área da base, né, o AB, vai depender de que figura que eu tenho, né? De que figura que vai ser essa base da pirâmide. A maioria das pirâmides, né, as reais, né, são de base quadrada, né? Mas pode, como eu falei antes, ser qualquer base, né? Então, por isso que aqui eu não vou colocar uma fórmula, né? Vai depender da base, né, se é um quadrado, se é um triângulo, se é um retângulo, um hexágono, tá? E a área lateral é usada essa fórmula aqui, ó. N é G sobre 2. N vezes A vezes G sobre 2. A gente já viu que o A é a aresta da base, o M é metade da aresta da base, o H é a altura. E o que é o N? O N é o número de lados da pirâmide, tá? Então, se a pirâmide tem base quadrada, né, o N vai ser 4. Se a pirâmide tiver base triangular, o N vai ser 3. Se a pirâmide tiver base hexagonal, o N vai ser 6, tá? Então, se a gente estiver calculando a pirâmide de base quadrada, aqui a gente vai usar 4, ó, o N. Pra não confundir o N com o M, né? O M é a metade do lado e o N é o número de lados dessa pirâmide. E a área total, acabou ficando em cima ali. A área total, tá? É a área da base mais a área lateral, ó. Tá? Então, vai pegar a área da base da pirâmide e vai somar mais a área lateral. Então, diferente dos prismos, tu não tem mais que multiplicar por 2, né? A pirâmide só vai somar a área da base mais a área lateral. E o volume, a área da base vezes a altura. Lembra que nos prismas era a área da base vezes a altura, mas só que aqui a gente divide por 3, né? Por que que divide por 3? Imagina se tu pegar um prisma de base quadrada, né? Com todas as faces quadradas, por exemplo, um cubo, né? E fatiar ele, né? Cortar ele em 3 partes exatamente iguais, né? Em 3 pirâmides iguais. Se tu juntar essas pirâmides, vai dar um cubo, né? Então, por isso que o volume da pirâmide é a área da base vezes a altura dividido por 3, né? Porque uma pirâmide, né? Um cubo pode ser fatiado em 3 pirâmides iguais, tá? Então, por isso que dessa forma agora, no volume, a gente sempre vai dividir por 3 quando se tratar de pirâmide, né? Lá no prisma era só a área da base vezes a altura. Aqui não, aqui a gente divide por 3. E aí, então, vamos ver um exemplo, ó. Uma pirâmide de base quadrangular, a aresta da base mede 8 metros. Então, o A é 8, tá? Sabendo que a altura da pirâmide é 3 metros. Então, o H é 3. Calcule letra A, a área da base, tá? A letra B, a área lateral, letra C, a área total e letra D, o volume. Então, a primeira coisa que já dá pra começar fazendo aqui é calculando o M, que é aquela metade da aresta da base, né? Que é 8, ó. Lá no exemplo aqui é 8, ó. 8 dividido por 2. Então, a metade é 4, ó. Um dos catetos a gente encontrou aqui que é 4. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular a apótema, que é a pirâmide que é representada pela letra G, aqui, ó. Então, G ao quadrado é igual à altura da pirâmide, que é o H, é 3, tá? Que é um dos catetos. O M, que é a metade do lado, é 4, ó. 4 ao quadrado. Aqui tem outro triângulo retângulo, né, daqueles padrões, né, que a gente falou antes, que é o de catetos 3 e 4. A gente já sabe que a hipotenusa vai dar 5, né? Ó, 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16, 9 mais 16 é 25, quadrado desse lado extrai a raiz quadrada do outro. Ó, então esse é aquele triângulo bem padrão, né, que vai dar hipotenusa 5 metros. Então, nesse caso da pirâmide aí, a apótema vale 5, né? E por que que eu calculo a apótema? Porque depois lá na área lateral, na fórmula da área lateral, eu preciso do G ali, né? Ah, por enquanto, pra área da base não vai precisar, mas lá pra área lateral eu vou precisar. Então, eu já calculei aí, né, já calculei antes, né? Ó, então agora vamos calcular a área da base. Como a base é um quadrado, por isso que eu disse pra vocês que não podia dar a fórmula ali da área da base, porque depende da área, né? Se a base é quadrada, então eu vou usar lado ao quadrado. Então, aqui vai ficar, ó, o A é 8, né, a aresta é 8, 8 ao quadrado. 64 metros quadrados. Agora vamos calcular a área lateral, ó, N, A, G sobre 2, ó. Quantos lados tem essa pirâmide? 64, quatro lados. O A, que é a aresta da base, é 8. O G, que é a apótema, a gente encontrou ali, 5, ó. Então vai ser 4 vezes 8 vezes 5. E o 2 é da fórmula. Só efetua a multiplicação ali, 4 vezes 8 vezes 5, que deu 160. 160 por 2, a área lateral deu 80 metros quadrados. A área total, a área da base, mais a área lateral, ó. Então não esqueci que aqui, né, na pirâmide só tem uma base, então não precisa mais multiplicar por 2 aqui, é diferente dos prismas, né? Então vai ser 64 mais a área lateral, que é 80. A área total, 144 metros quadrados. Ela construiu uma pirâmide aí, né, de... Não vou dizer de cartolina, porque essa é em metros, né, então é bem grande, né? Vamos pôr lá de madeira, né? Quantos metros quadrados eu preciso? 144 metros quadrados eu vou precisar de madeira para construir essa pirâmide, tá? E por fim o volume, né? A área da base vezes altura, dividido por 3. Ó, a área da base é 64, a altura é 3, dividido por 3, ó. Então aqui, ó, eu tenho 13 e 13, ó. Dá para cortar aqui, não precisa multiplicar por 13, depois dividir por 3 de novo, né? Dá para cortar, ó. 3 com 3 ali, eu acabei multiplicando. Divide por 3, ó, o volume vai dar 64. Tá? Aqui eu já podia cortar direto aqui, que ia dar o 64 igual, ó. Metros cúbicos. Não esqueci, né, volume sempre ao cubo, né? Quanto mais simplificado, melhor, né, só... Sim, sim, é. Aqui eu podia cortar aqui direto 3 com 3, ó. Você é burro, cara, que loucura. E aí, o que que acharam da... Das pirâmides, hein? Não interessa para você, palhaço. Eu gostei. Achei mais fácil do que o Prisma. Não é tão complicado. É. É. Só o Teorema de Pitágoras que me persegue, né? Ah, pra tudo que eu gosto. Me desruga toda a minha pele. Não tem... Não tem saída, né? Que a gente usou na trigonometria. Como eu queria que trigonometria fosse só o Teorema de Pitágoras, né, senhor? É, é verdade. Meu Deus, velho. É, é verdade. Não sei, aquela tangência, essas coisas aí já... Não, não. 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 Inscreva-se. Não.